Fala minha galera, beleza? Sou o Tony na Trilha, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal, tá bom? Hoje eu tô preparando aqui mais um vídeo pra você, tá bom? Hoje eu tô aqui na cidade de Itabuna, aqui no sul da Bahia, tá bom? Muitas pessoas aí também estão acompanhando os vídeos aí que eu faço aqui na cidade de Itabuna, certo? E no vídeo de hoje nós vamos seguindo aqui pela avenida Aziz Maron, tá bom? É uma avenida aqui que fica na área central da cidade, toda essa área aqui é uma área central. O comércio por aqui é muito forte, existe por aqui também algumas praças, tá bom? Tem uma pequena orla aqui onde as pessoas fazem caminhada no início da manhã e no final da tarde, tá bom? Nesse trecho aqui também fica o shopping da cidade, né? O Jequitibá Praza Shop, fica aqui na avenida Aziz Maron. Já já a gente vai tá passando ali em frente e eu vou tá mostrando um pouco a você, tá bom? E é isso, vamos seguindo aqui, nesse dia ainda um pouco nublado. A chuva segurou um pouco mais aí, mas o céu continua ainda aí muito carregado. E Itabuna é uma cidade também muito bonita que fica a 30 quilômetros aqui da cidade de Ilhéus, pra quem não conhece. E sempre que posso, eu também passo aqui pra tá fazendo aí alguns registros aí pra você que curte também a cidade de Itabuna poder tá acompanhando, beleza? Aqui agora nós vamos fazer uma rotatória. Vamos tá passando aqui em frente a Câmara de Vereadores, né? É da cidade de Itabuna, esse prédio amarelo aqui, tá bom? Vamos contornar aqui em volta dele. E vamos mais uma vez aí seguindo pela avenida Aziz Maron, tá bom? Aqui às direitas fica o rio Cachoeira, que passa aqui no perímetro urbano da cidade, aqui no centro da cidade mesmo, tá bom? Ali à frente tá uma passarela, essa passarela mais nova aqui que cruza o rio Cachoeira, tá bom? Liga aí a avenida Aziz Maron, a avenida Beira Rio, aqui na cidade de Itabuna. Aqui temos mais uma praça muito bonita também, tá bom? Essa praça aqui tá toda ornamentada aí, né? Pra as comemorações aí do Natal. É uma praça muito bonita. Quando tiver a oportunidade eu vou fazer um vídeo aí também pra você tá acompanhando. E é isso. Seguindo aqui, passamos aí em frente a mais uma ponte que liga também o centro da cidade, né? E vamos descendo aqui, né? Pela avenida Aziz Maron, agora pelo outro lado, né? Nós viemos e agora estamos retornando. Eu tô seguindo aqui pra que você possa ver mais, né? Dessa parte aqui da cidade, dessa parte da avenida. E ali à frente, né? Tá o Shopping Jequitibá, tá bom? Aqui às esquerdas. Toda essa área aí faz parte do Shopping Jequitibá. Aqui ao lado tem um posto de combustível. Aqui tem um ponto de ônibus, uma sinaleira, tá bom? Muitas faixas de pedestre tem por aqui. O fluxo de pessoas aqui é muito grande, né? Porque as pessoas transitam aí do centro da cidade, né? Vem aí da Cinquentenário. E acaba vindo aqui pro Shopping, né? Como é um trajeto curto, de mais ou menos aí um quilômetro. Então as pessoas fazem muito esse trajeto aí a pé, tá bom? Sai do Shopping, vai pro centro da cidade ali, pra Cinquentenário. Acaba fazendo aí algumas compras, passeia um pouco. E acaba fazendo o caminho também inverso, né? Tá na Cinquentenário e aí dá uma passadinha no Shopping. Tá bom? Funciona muito assim. E é isso. Itabuna é uma cidade aí que eu gosto muito também, tá bom? É uma cidade acolhedora aí. Agora vamos nos aproximando aqui da rotatória do São Caetano, né? Aqui agora, se você seguir as direitas, você vai pro centro da cidade, né? E se você fazer o contorno aqui agora, Agora nós vamos tá pegando aqui a Avenida Princesa Isabel, tá bom? Vamos seguindo aqui agora pela Avenida Princesa Isabel, até ali a altura do Hiperitão, no supermercado aqui da cidade, tá bom? É isso aí. Se você gostar desse conteúdo, já deixa aí o seu like nesse vídeo, tá bom, pessoal? Você também já pode tá compartilhando esse vídeo aí, tá bom? Compartilha aí pra geral aí. Se você ainda não é um inscrito e gosta desse tipo de conteúdo, deixa a sua inscrição aí no canal pra ajudar a fortalecer, tá bom? Aí você também já ativa o sininho pra tá recebendo as próximas notificações, tá bom? Aqui o canal Tony na Trilha. Aqui agora vamos passando, pessoal, em frente à sede da Prefeitura de Itabuna, tá bom? Fica aqui na Avenida Princesa Isabel, aqui às direitas. Acabamos de passar em frente, tá bom? Essa Avenida Princesa Isabel também, ela é bem extensa, né? Ela liga aí a vários bairros, como por exemplo aí o São Caetano, entre outros. Aqui agora nós temos uma sinaleira, tá bom? E nessa sinaleira aqui agora nós vamos entrar às esquerdas. É isso aí. É horário de pico, né? Bastante trânsito aqui nesse local. Em determinada hora do dia aqui é muito complicado, porque tem algumas sinaleiras, é trânsito. A Prefeitura fica ali perto, aqui também fica um comércio muito forte. Tem também aí alguns hipermercados. Então há um grande fluxo de pessoas aqui nessa parte aqui da cidade, tá bom? Que é a Avenida Princesa Isabel. E consequentemente aí, né? Há um congestionamento muito grande aí em determinado horário dos dias aí. E é isso. Essa sinaleira aqui, ela fica em um cruzamento, né? Um cruzamento bastante movimentado aqui. Aí a frente do cruzamento fica a Avenida Souza Chaves, né? Se você for pra esquerda ou pra direita, você vai estar na mesma avenida aí. E é isso que a gente vai fazer, tá bom? A gente tá aqui na Avenida Princesa Isabel. Já passamos aí pela Avenida Aziz Maron, no centro da cidade, tá bom? E aqui agora já estamos bem próximo aí do São Caetano, entre outros bairros aqui da cidade de Itabuna. E depois que essa sinaleira permitir, a gente vai estar entrando aqui às esquerdas. E vamos estar pegando aí a Avenida Manoel Souza Chaves, tá bom? E vamos ali até uma rotatória que tem, já ligando ao bairro São Pedro e outros bairros aí, tá bom? É isso aí. Se você curte aí a cidade de Itabuna, você já pode estar deixando aí o seu joinha nesse vídeo, tá bom? Eu quero deixar meu forte abraço aí a todos os itabunenses e todos aí no canal também, todos os meus seguidores aí, os inscritos aí, que também conhecem a cidade de Itabuna, curte muito aqui também a cidade de Itabuna, tá bom? É isso aí. Agora vamos entrando aqui, ó. E vamos por esse lado aqui da cidade. Vamos passando aí ao lado de um hipermercado, né? Nessa área aqui também. Você pode ver aí que existem alguns prédios aqui nessa área aqui. É uma área bastante valorizada. Existe por aqui também garagens de coletivo. Esse trecho aqui foi asfaltado recentemente, que aqui era uma estrada de cacetamento. Era muito ruim trafegar por aqui, mas agora tá show de bola. E é isso aí. Tony na trilha, trazendo mais um conteúdo pra você aqui no canal, tá bom? Hoje aqui na cidade de Itabuna, no sul da Bahia, certo? Procuro sempre estar trazendo um conteúdo variado, né? Tanto da cidade de Ilhéus, como falando um pouco também aqui da cidade de Itabuna. E assim nós vamos seguindo aí no canal devagar, devagarinho, né? É isso aí. Fechando esse vídeo aqui, agradecendo a todos vocês, tá bom? Principalmente você que acompanhou o vídeo até o final. E até a próxima com mais um conteúdo, hein? Valeu, forte abraço a todos.